Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, versos 4 Os adventistas do sétimo dia, na tentativa de salvar a guarda do sábado, costumam usar esse versículo tentando provar que a lei do Antigo Testamento está em vigor. 2 João 3, versos 5 A tradução correta de 1 João 3, versos 4 No original grego, é a seguinte Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois pecado é rebeldia. 1 João 3, versos 4 Quando Adão pecou, ele não se submeteu à ordem de Deus. Essa insubordinação que temos por natureza é o princípio ativo de pecado. Em outra tradução, lemos Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. 1 João 3, versos 4 Tem-se a ideia de que pecado é sinônimo de iniquidade, porém existem diferenças. Vejamos o exemplo destes dois termos. Leamos E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versos 21 Perceba que temos aqui no pecado o foco no erro cometido, ou seja, no errar o alvo. Alguém errou o alvo Teve uma atitude reprovável Agora vejamos o uso da palavra iniquidade Leiamos Então, lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Mateus capítulo 7, versos 23 Perceba que a iniquidade é uma condição Um estado em que a pessoa se encontra Ou seja, um praticante de erros sucessivos Alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento Então a diferença entre pecado e iniquidade É que pecado é um erro de alvo Algo isolado Que ocorre por negligência Já a iniquidade É quando esses erros Se tornam uma constante na vida da pessoa Sem haver qualquer arrependimento E correção nos caminhos Enquanto o pecado É errar o caminho A iniquidade É sentir-se Confortável nele Bem, mas Mesmo usando a tradução Que diz que pecado é a transgressão da lei De que lei João trata nesse capítulo? A lei em questão É a lei de Cristo E não a lei do Sinai Dada por intermédio de Moisés É só observarmos o contexto Vejamos Qualquer que permanece nele não peca Qualquer que peca Não o viu nem o conheceu Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática de pecado Pois o que permanece nele É a divina semente Ora, esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus Os que obedecem aos seus mandamentos Permanecem nele E ele neles Deste modo Sabemos que ele permanece em nós Pelo Espírito Que nos deu 1 João 3 Versos 6 9 E 24 Portanto 1 João 3,4 De forma alguma serve como prova De que o cristão deve viver Pela lei do Antigo Testamento Pois a lei em questão É a lei de Cristo